Hi, Lorilde! No vídeo de hoje eu trago pra vocês resenha da Silisponja. Essa Silisponja que eu comprei, redondinha, ó, no formato padrãozinho, é da marca Santa Clara. Quer saber o conteúdo do vídeo? Vem comigo! Bom, eu vou usar pra fazer a base da Vult, ou a base antiga, é a base da Vult efeito mate. A cor 02 não é a minha cor, então vai dar diferença. Eu vou pôr um pouquinho na mão, eu aplico assim, tá, gente? Eu ponho na mão, aí eu vou pegar a buchinha, aí fica um monte de produto, ó. Eu vou aplicar, eu vou aplicar só metade do rosto, tá? Ó, a base não é totalmente da minha cor, é mais branca. Vamos aplicar. Ó, eu já tinha testado isso e eu percebi que ela, ela não... Dependendo da quantidade de produto que você põe, você tem que esparmar bem, porque... Ela não consome o produto, não fica o produto nela, como fica na... Na Beauty Blender ou nas gerênicas da Beauty Blender. Ela deixa uma camada de... A base vai ficar bem grossa, então quem não gosta de muita base, talvez não goste disso. Eu, como eu gosto bastante de base, sempre gostei. Então... Ó, tem até um pouquinho de produto nela ainda, mas... Ó, eu gosto, né? Eu acho, ainda sobrou, ó, essa quantidade dá pro outro lado de ser pro pescoço. Eu acho que ela dá... Ela põe bastante produto e, na minha opinião pessoal, ela fica um acabamento bem grosso. Mas aí, eu tenho esse pincelzinho da Vult, que é o L02, que é o número 26. Aí, o que que eu faço? Eu uso ele pra dar um lustro, mas você pode usar o Kabuki ou o Duofy. Por quê? Pra dar um aspecto mais natural, porque a base, ela fica bem concentrada quando a gente aplica a Beauty Blender, a Siliscone. A Beauty Blender já fica diferente. Então, você pode usar o pincel, ó, pra dar um acabamento e tirar aquelas marquinhas que talvez fiquem. Mas eu, tipo... Gente, eu amei essa esponjinha de silicone. Eu amei. Ah, lembrando que eu tô sem nada na pele. Sem... E eu tenho melasma, tá vendo? E como essa esponjinha, ela aplica uma maior quantidade de produto, na verdade, ela aplica todo produto que você põe, que ela não consome. Ela já dá uma suavizada, ó, na minha... Na melasma que eu tenho desse lado. Dá pra ver bem que eu tenho uma melasma bem forte. Veio sem clave aqui. Já faz anos. Isso é muito... Muita piscina, muita praça, em produção solar, né? Daí, conforme a gente vai chegando nos 40 anos, acontece isso. Ó. Eu tô usando esse pincelzinho da Vult pra fazer isso, porque eu vi umas resenhas, eu não fiz, tá? Mas eu vi umas resenhas e o pessoal tá dizendo que esse pincel, esse pincelzinho da Vult, como ele tem as cerdas bem densa, ó, na vez de ele aplicar o produto, ele remove. Então, eu tô usando ele pra dar acabamento. E... Ficou assim. Bom, eu recomendo essa... Essa cilha esponja que eu comprei da marca Santa Clara, foi R$10,00, mas tem uma outra marca no mercado, que ela é transparente, a minha não é transparente. A minha é bem branquinha, assim, não perco também. Bom, eu super recomendo, quem gosta de uma camada de base mais grossa no rosto, é... Eu super recomendo ela. Eu comprei isso aqui em São Paulo, numa perfumaria que tem na Vila da Lila, e eu vou deixar abaixo aqui o endereço da perfumaria pra quem mora aqui na Zona Leste e quiser comprar essa buchinha. As meninas lá são super simpáticas. Bom, se você chegou até este ponto do vídeo, não esqueça de deixar um like pra mim. Me siga nas minhas redes sociais e compartilhe o vídeo. Ah, e aproveita e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijinhos e beijocas. Até o próximo vídeo!